Olá, amores do meu coração, cheguei com mais um vídeo. Como é que vocês estão, minha gente? Uau! Estão bem, meu povo? Eu espero que sim. Hoje eu venho com mais um daquele tipo de vídeo pra deixar você de anteninha ligada, ó, e de olhos bem abertos também, com tudo que vem acontecendo nesse mundo da internet, com tudo que vem acontecendo aqui nessa plataforma do YouTube, quanto também lá na outra rede vizinha, no TicTic ou também no Insta, tá? Quero pontuar o seguinte, sem querer criar rivalidades aqui com pessoas, muito menos com marcas, não quero criar rivalidades aqui com as perfume stalkers, que é assim que são chamadas as meninas, apelidadas assim, as meninas que estão na rede vizinha produzindo conteúdo sobre perfumes. São as perfume stalkers, tá? Então, longe de mim, criar rivalidade com esse povo, muito menos com o pessoal do Insta. Eu quero pontuar que eu respeito o trabalho de todo mundo, não tô aqui fazendo crítica a ninguém, tá? Mas tem determinadas coisas que eu vejo aí, pairando por essa internet, e diante de tanto tempo que eu tô aqui na plataforma junto com vocês, eu tenho assim um tiquinho de propriedade pra vir aqui alertar vocês sobre determinadas coisas que a gente vê por aí. Por quê? O que que acontece? A internet, gente, essa internet abençoada de meu Deus, está assim, extremamente lotada, está extremamente devastada, vou usar as palavras mais pesadas, lotada, devastada, tóxica, tá? Cheia de criações, cheia de invenções mirabolantes, cheia de inludibriações, das pessoas ludibriando as outras, tá, gente? Muitos enganos, muitas mentiras, e o pior de tudo, falta de empatia, falta de respeito com quem está do outro lado da tela consumindo conteúdo. É sobre isso que eu venho falar com vocês hoje, tá? Lembrando que eu não sou alecrim dourado, que eu não sou a pessoa que veio pra salvar o mundo, não. Mas eu sei que tem muitas de vocês que já me acompanham aqui já há bastante tempo, tem confiança aqui no que eu falo, tem respeito por mim, assim como eu tenho por vocês, é que eu tento produzir um tipo de vídeo como esse. E essa semana, em conversa com uma inscrita lá no Instagram, ela pontuou tudo isso pra mim, sobre essas técnicas mirabolantes, que a gente vê muito na plataforma aí vizinha, pra que você fique perfumado o dia todo, né? Técnica pra passar perfume, gente, a gente sabe que desde que o mundo é mundo, o que que a gente tem que fazer pra ficar cheiroso o dia todo? A gente sabe, não precisa explicação. Não precisa. Eu tô até aqui, ó, vou dar uns belos exemplos aqui pra vocês, pra que o vídeo ganhe mais profundidade e tenha mais sentido. Eu tô aqui com o meu secador velho de guerra na minha mão, que é um Taif Turbo. Ó, 300 anos de Brasil que esse secador está comigo e o bicho é potente, tá? É potente. E por que que eu tô com esse secador em minhas mãos? Porque ultimamente eu vi uma técnica aí, né, que acho que é das meninas, do job. Não vou aprofundar muito nisso, nem vou entrar nesse mérito, lembrando que eu respeito todo mundo. Mas foi essas meninas que deram origem a essa técnica aí, pra que você fique perfumada o dia todo. Agora sim, gente, não precisa ter grandes experiências, não precisa ter grandes estudos sobre o assunto perfumes e como ele deve fixar, porque a gente sabe que desde que o mundo é mundo, você tem que fazer o quê? Hidratar a sua pele. Não tem milagre, não tem mágica. É tudo sobre questão da tua pele. Muitas das vezes você vê um perfume que fixa muito na outra pessoa, mas aí você não fixa. Porque a gente tem um organismo diferente, o nosso olfato é diferente, a nossa pele é diferente. Tudo nosso é diferente do outro. Então já vai ficar numa pessoa de um jeito, em mim vai ficar de outro. E a gente sabe que desde que o mundo é mundo, a gente tem que fazer o quê? Beber, consumir muita água e hidratar a nossa pele. Tanto a hidratação atópica, que é aquela atópica, né, que você bebe água, quanto a hidratação de pele, gente, é necessário, é fundamental você hidratar a sua pele. Não tem milagre, não tem mágica. Tem que hidratar a pele, por mais que você não goste. Seja intercalando óleo com hidratante, usando só óleo e usando só hidratante. O certo é usar os dois, intercalar os dois, tá? Pra que a pele receba essa camada de hidratação e ela consiga, com isso, ficar mais hidratada, ficar mais úmida e receber o perfume dessa forma. Potencializa mais o perfume e com isso você fica hidratada por muitas e muitas e muitas horas. A gente sabe que isso aí é desde que o mundo é mundo, não existe técnica mirabolante, não, tá? Tem que beber muita água, tem que hidratar a sua pele com toda certeza. E também tem outros fatores que acabam interferindo no processo, que é o quê? Muito hormônio, a gente vê aí muitas mulheres com muito hormônio, mulheres depois da menopausa, antecedendo a menopausa, muitos remédios. Tem pessoas que consomem mais de 20 remédios por dia, interfere também nessa questão. O clima do nosso Brasil, que é um clima tropical, quente, lascando, interfere também. Os perfumes que contêm muitas notas voláteis e acabam fazendo o quê? Acaba se dissipando mais rápido. Eu vou dar o exemplo aqui do verão. Quando a gente tá no alto verão, o que que acontece no alto verão? Você passa um perfume ali, tá um calorão lascado. Você passa um perfume ali, com duas, três horas o perfume já evaporou, já sumiu da sua pele. Por quê? Porque tem muito álcool na composição, tem muita água também. A gente sabe que tem óleos e tem outras matérias-primas, mas é mais baseado de álcool e água. Então, o que que acontece? Os perfumes vão evaporar, são as notas voláteis, as substâncias voláteis que vão fazer com que o perfume se dissipem mais rápido. E com isso, a gente tem que fazer o quê? Ajudar a nossa pele, hidratando com toda certeza, tanto bebendo água, quanto hidratando por fora, pra que o perfume, ele tenha mais profundidade sobre a nossa pele e nos deixe mais perfumada por muitas horas, tá? Então, a técnica que eu vim falar pra vocês hoje, lembrando que eu respeito todo mundo que esteja fazendo, eu não tenho nada contra, agora eu não faço em mim. Eu vou fazer aqui só pra causar uma demonstração pra você entender. Esse secador aqui tem uma fonte de calor muito quente, ele é muito quente, muito quente, muito quente. E o que que essa técnica tá ensinando a fazer? Você passar o hidratante, eu vou passar um tiquinho desse aqui, tava aqui sobre a mesa, passei, tá aqui, eles pedem pra você não esfregar. Passou, deixou assim, aí você vem com o perfume, eu vou usar esse aqui de inacardoso, que é o Hello Hello, vai dar um cheiro maravilhoso, porque aquilo ali já é cheirinho bom, né? Esse aqui docinho, eu venho aqui com várias borrifadas por cima, ó, tô borrifando, tá vendo? Por cima desse hidratante. Até aqui tudo bem, você passar o hidratante na sua pele, esfregar, até aqui tudo bem. Agora eles ensinam o que? Você passa o hidratante, passa o perfume e vem com o seu secador no quente. É a temperatura quente. Eu não vou ligar isso, eu vou ligar só um pouquinho, porque ele é muito barulento, ó. Ó como ele é barulento. Ó isso, aqui tá no quente, tá, gente, ó. Aí você vem e faz isso, ou melhor, tá errada, não é assim ainda. Eles pedem pra você passar o hidratante, como eu já passei, dar várias borrifadas do perfume e vir friccionando os dois aqui, ou seja, massageando os dois, tanto o perfume quanto o hidratante, né? Você vem e faz isso aqui. Eu já não concordo nesse ponto aqui, porque perfume não tem que ser friccionado sobre a sua pele. Você tem que colocar o perfume e deixar a pele fazer o trabalho dela, deixar a pele absorver naturalmente. Se você faz isso aqui com o perfume, você tá friccionando e com isso as notas de saída, as moléculas do perfume, elas são voláteis e elas vão se dissipar mais rápido. Não só as notas de saída, quanto as notas do perfume, né? Composição do perfume, não é legal que você friccione, não é legal que você esfregue. Eu vejo muita gente fazendo isso aqui, ó, no Instagram e em outras redes sociais aí, não é o certo. O certo é você passar o perfume e deixar a sua pele trabalhar, deixar a sua pele sugar naturalmente. Pronto, já fiz isso aqui, botou o hidratante, passou várias camadas do perfume. Pera aí, viu? Eu consegui pegar no meu secador e ele... E aí você vem em temperatura quente do secador, olha o perigo. E aí você faz isso. Eu vi muitas pessoas fazendo isso de pertinho, tá? Você faz isso até o perfume junto com o hidratante secar. Em temperatura quente do secador. Eu não acho legal, tá, gente? Por quê? Além de você estar colocando a sua pele, expondo a sua pele num perigo de manchar a sua pele, porque o perfume tem moléculas com álcool, né? Tem água, tem outras composições. Não é legal. Você pode estar causando um perigo aí, você nem imagina, de manchar a sua pele ou de você ter uma queimadura até mais perigosa. Por quê? Porque a fonte de calor diretamente no álcool, sobre a pele, o álcool do perfume não é legal. Então, essa técnica eu acho meio perigosa, tá, gente? É muito, muito, muito perigosa mesmo. Pode causar, além de manchas sobre a sua pele, queimaduras também. Então, eu não indico que você faça isso. Nesse bate-papo que eu tive com uma amiga lá no Instagram, ela disse que foi fazer e manchou a pele, ela sentiu que queimou um pouco. Então, não faça isso. Não expõe o perfume de vocês diretamente sobre a pele, e muito menos vir com fonte de calor por cima dele, gente. Perfume é perigoso. É maravilhoso, sim. Mas ele contém álcool na composição, além das outras notas, tem óleo também. Então, quando você expõe a fonte de calor, você pode estar causando aí um perigo, tá? É um risco à sua pele. Então, assim, a gente sabe que a gente não tem que expor perfume em altas temperaturas. Não é preciso estudo pra saber sobre isso. A gente não tem que expor perfume nem no banheiro, que é onde fica aquela oscilação sobre o calor do chuveiro, né? O calor solta o calor, as temperaturas mais aquecidas, e depois esfria. Então, você não tem que expor seu perfume nem no banheiro, porque lá no banheiro ele tem essa oscilação de temperatura, do quente pro frio. O certo é deixar o perfume sempre em um local fechado, tipo esse meu armário que tá aqui atrás de mim, que é onde fica todos os meus perfumes. O correto é você deixar dentro do armário um local escuro, arejado, que não peguem temperaturas nem altas e nem frias demais, que eles fiquem ali, naquela temperatura ambiente, dentro da caixa. Eu sei que tem muitas pessoas que têm preguiça de deixar os perfumes dentro da caixa, tiram todos, eu tirei os meus perfumes de dentro da caixa, mas esse local que os meus perfumes aqui é preservado, é escuro, o armário é escuro, e ele não tem altas temperaturas, ele não tem oscilação de temperatura, então, com isso, acabo que preservando os meus perfumes por mais tempo. Acontece de um ou outro ali oxidar? Acontece. Já aconteceu com o Lia Secreta, da Natura, que oxidou, mas eu acredito que não foi por conta do armário, pelo local que ele estava sendo armazenado, foi por conta de que a Natura usa muitas notas naturais, né? E passa um ano, um ano, dois anos, dois anos e meio, acaba aqui oxidando, aí acontece. Entre um ou outro, assim acontece. De um perfume oxidar. Então, aconteceu isso com o perfume Lia Secreta, da Natura. Aconteceu também com o Luna Intenso, da Natura. Foram os dois perfumes da Natura que eu perdi, porque eles ficaram meio estranhos, meio avinagradinhos, tá? Mas eu acredito que não foi por conta do local que eles estavam, foi por conta das notas, matérias-primas que a Natura vem usando, que são naturais. É muitas coisas que envolvem, tá, gente? Mas o recomendado é que você não exponha o seu perfume em fonte de calor de forma nenhuma. Nem fonte de calor do banheiro, que fica aquecido por conta do chuveiro. Principalmente agora no inverno, muita gente usando o chuveiro quente, e os perfumes expostos lá na bandeja. Eu sei que é bonito, é bonito, mas não é recomendado. E muito menos fazer isso aqui que eu fiz agora, que é a técnica que tá sendo muito usada aí, é o que mais você vê na rede vizinha, é as pessoas fazendo isso. Muitas meninas, muitos relatos, né, dizendo que ficou cheiroso o dia todo. Eu não duvido, fica, pode até ficar cheirosa, mas a longo prazo você fazendo isso não é legal, gente. Vai trazer problema pra sua pele. Manchas, queimaduras, enfim. Qual é o certo, Suzy? O certo é você passar o seu hidratante, passa o seu hidratante, ou o óleo, ou intercalha o óleo com o hidratante, ou faça a mistura do óleo com o hidratante. Deixa a sua pele absorver um pouco esse processo aí, tá, gente? Depois, se você vem com o perfume, dá várias borrifadas, principalmente em local onde você sinta que a corrente sanguínea passa mais rápido, ela corre mais rápido. Onde são esses locais? Aqui atrás das orelhas, na nuca também, atrás do joelho, do joelho aqui, aqui no antebraço também. Locais onde você sinta que a corrente sanguínea, ela passa mais rápido. É aí que você tem que aplicar o perfume e passar no corpo todo também, tá? Muitas das vezes tem pessoas que usam o próprio perfume no cabelo. Tem gente que diz que não dá problema, outros dizem que resseca demais porque contém álcool. Enfim, você procura a sua melhor maneira aí. Se quiser comprar diretamente o perfume pra cabelo, já tem muitos perfumes pra cabelo também, pra que potencialize o seu cheiro e você fique cheirosa por muitas e muitas horas. Mas assim, procure borrifar várias borrifadas, não é uma, duas, três, quatro, não. Várias borrifadas em locais aquecidos do corpo, aqueles locais onde a corrente sanguínea, eu vou repetir, passe mais rápido, entende? E com isso você vai ficar cheirosa. Agora não expondo a sua pele a determinados riscos, tá? E em fontes de calor que é um perigo. Então passe o seu hidratante, passe o seu perfume e deixe a pele fazer o trabalho dela. Deixe a pele pegar esse processo de absorver naturalmente, porque a sua pele vai absorver naturalmente. Tá bom, gente? A gente tem que dar uma ajudinha à pele com toda certeza, mas não forçando com eternas técnicas mirabolantes, que a gente vê que é tudo coisa de invenções. Foi invenções que fizeram, pode ser que funcione pra elas, pode. Agora eu não vou me arriscar tanto. Então são muitas invenções, são muitas coisas que a gente vê por aí, né? E eu acho até meio arriscado. Meio arriscado. Ou seja, por engajamento, as pessoas atualmente fazem tudo. Estão dando a vida aí pra fazer esse tipo de conteúdo e dando engajamento. E o que é pior? As pessoas compram essa ideia, tá? Então, certo, passa a ser hidratante. Passa no corpo todo, tá, gente? Passa várias borrifadas do seu perfume, principalmente nos locais onde a corrente sanguínea tende a passar mais rápido, onde você sinta, né, os batimentos mais rápido. Passa nesses locais aí que você vai ver que você vai ficar cheirosa por muito tempo. Nada é milagroso, nada é mágica, tá? Beba muita água, hidrate muito o seu corpo, analise o tanto de remédio que você consome por dia, analise o clima da cidade onde você reside, analise o estresse que você tem, porque muito estresse também afeta, analise a taxa de hormônio, analise a sua idade, enfim, tudo, tudo são fatores que contribuem para que você fique cheirosa por muitas horas ou não. Tem pessoas que passam a perfeição e falam, se não durou 10 minutos, eu entendo isso. Tem perfumes que são voláteis mesmo, as notas frescas de saída são voláteis e elas se dissipam mais rápido. Já tem pessoas que com perfume baratinho, fixam o dia todo e o dia todo fica cheirosa. Então, isso é muito de pele. Não tem esse negócio de mágica, de ideias mirabolantes, técnicas mirabolantes aí, não, tá, gente? Pode acontecer, pode, mas ainda prefiro ficar com a minha naturalidade, que é quando você passa o hidratante e o perfume a pele absorve naturalmente. É o processo natural da pele, tá? Outra técnica que eu ouvi falar muito também é a técnica de você passar 3 vezes. É de uma famosinha aí no TikTok e no Instagram também. Você passa a primeira camada de hidratante, a primeira camada, você besunta o seu cor todo de hidratante e aí você vem com várias borrifadas do perfume. Tchá, 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 tchá. Espera secar. Você vem com a segunda camada de hidratante, besunta o seu corpo pela segunda vez, espera secar, vem com outra camada de perfume pela segunda vez, espera secar, e aí você vem com a terceira camada de hidratante no seu corpo todo, espera secar, vai ficar úmido, né? E vem com a terceira camada também do perfume no seu corpo todo. Essa técnica promete que você fique cheirosa aí por mais de 24 horas. Acontece, acontece. Agora eu acho muito desperdício. Você besuntar o seu corpo durante 3 vezes, passa a primeira, a segunda e a terceira de hidratante, depois você vem com a camada de perfume, a primeira, a segunda e a terceira. É tudo de muito exagero, gente. Pelo amor de Deus. Onde a gente vai parar com tudo isso? Por isso que eu digo a você que a perfumaria tá saturada, a perfumaria chegou no nível que eu não sei onde vamos parar com tudo isso, tá? Eu não tô aqui querendo ser a mais correta, eu não vim salvar o mundo não, vou repetir, tá, gente? Mas a gente vê muita baboseira por aí, muita coisa louca sendo ensinada, passada pros seguidores, pros inscritos, sem empatia nenhuma, sem respeito nenhum por quem tá do outro lado da tela. Tem pessoas que vai falar assim pra mim, ah, Suza, eu vou fazer isso? Jamais. Aqui é tudo adulto, ninguém vai fazer isso. Faz. O pior de tudo aqui tem gente que faz. Faz. Porque assim, gente, as pessoas hoje em dia precisam ser, parece que tem a necessidade de ser conduzida pelo outro. Só fazem o que o outro faz, só fazem o que o outro manda. É o efeito manada, né? Se eu tô aqui desse lado de cá e eu falo pra vocês, gente, faz isso, tu corra e vai fazer. Porque você, de certa forma, tá se influenciando pelo que eu tô dizendo. Você tem confiança e tá se influenciando agora, é por isso que eu digo. A maioria das vezes a culpa é nossa que tá aqui influenciando, que fala determinadas coisas, os inscritos vão lá e fazem igual. Quer fazer igual e muitas vezes se dá mal. Então tomem cuidado com essas técnicas mirabolantes, né? Tem outra técnica aí, acho que até patenteou, não sei se ela patenteou, que diz que agora é oito, é a técnica do oito. Você passa duas borrifadas em cada braço, depois mais duas, depois você pega o perfume, passa aqui por debaixo da perna. Gente, desde que o mundo é mundo, a gente sabe passar perfume, não precisa ninguém estar ensinando, não. Ou você passa demais, ou você passa de menos. Eu sempre fui a louca de passar várias borrifadas em mim, sabe? Fazer a nuvem, aquela nuvem que você faz pra cima e entra pra dentro. É a técnica, desde que o mundo é mundo, que essa técnica tá aí. Ou seja, nós que estamos aqui na plataforma já há um bom tempo, não tô aqui com despeito, tá, gente? Por não ser reconhecida por marcas e por não ter reconhecimento das pessoas, de forma nenhuma. Mas eu e outras tantas aí que já tá aqui na plataforma já há muito tempo, a gente já falou sobre isso há muitos anos atrás. E essa galera que vem chegando agora só vem reforçando o que a gente já falou, o que já foi dito. É por isso que você vê determinado perfume que foi lançado há cinco anos atrás. e atualmente o que que acontece com esses perfumes? Tudo sendo hypado, tudo sendo, né, ficaram famosos agora. Porque vem essa nova geração aí da rede vizinha, TikTok, fazendo com que os perfumes ganhem força agora. Mentira, mas a gente já falou deles há cinco anos lá atrás. Quando ele foi lançado, ele foi tirado de linha, a Natura, o Boticário, a Dora trouxe de volta. E aí os perfumes ficaram famosos agora, porque estamos nessa vibe da modinha. Muita moda sobre perfume. Vocês podem perceber que tem muitas blogueiras que falavam sobre moda, sobre roupa, sobre isso, sobre aquilo. Era um conteúdo totalmente diferente. Atualmente é só sobre perfume. Por quê? Perfume tá na moda. Tá na moda falar sobre perfume. Raipou demais. Então elas querem engajamento. É por isso que muitas estão mudando o conteúdo. Mas assim, se você for parar pra analisar, o conteúdo é raso, sem profundidade. E elas só estão reforçando o que a gente já fez lá atrás. Eu e muitas outras que estão aqui na plataforma. Essas meninas de atualmente só vêm reforçando. Mas, como tudo hoje é da modinha, como tudo hoje é por conta dessa internet aí meio louca, muitas invenções, muitas mentiras, muitas criações. Umas ficam mais com visibilidade, outras nem tanto, né? Enfim. Então é esse o meu pequeno desabafo que eu venho fazer aqui com vocês em relação a essas técnicas mirabolantes aí, tá gente? Eu sei que muitas pessoas já deixaram de me seguir, muitas pessoas já não vêm mais no meu canal, desistiram de mim, porque eu não floreio nada. Aqui eu não floreio nada, eu não romantizo nada. Aqui eu tento sempre falar um pouco de tudo pra vocês, incluindo a verdade e o respeito que eu tenho por cada um, tá gente? Então as pessoas que estão comigo atualmente, que ficaram comigo até aqui, é porque gostam de mim, porque confiam, porque eu mesmo não floreio nada não. Se for pra falar, eu falo mesmo. E eu não tenho medo de julgamento, eu não tenho medo do que as pessoas comentem, tá? Muitas das vezes eu venho aqui, todas as vezes que eu venho aqui foi uma das melhores boas intenções pra ajudar você nesse segmento aí, de ter que tomar cuidado, não acreditar em tudo. A gente não tem que expor os nossos perfumes em tudo. Perfumaria é uma coisa tão linda, uma coisa tão mágica, uma coisa tão encantadora, algo assim muito banal, com muita banalidade, sabe? Muita coisinha em volta que não precisa, muita firula em volta da perfumaria que não precisa. Basta apenas você estar bem, com sua autoestima boa, bem consigo mesma, passar o seu perfume com várias e tantas borrifadas, hidratar a sua pele, beber muita água, pronto, você tá cheirosa. Pra que mágica? Não tem mágica. É só isso. Não precisa florear tanto, enrolar tanto. Né? Vocês concordam comigo? Já usaram essa técnica do secador? Me contem aí a técnica do job, das meninas do job. Não quero rivalidade com ninguém, mas enfim, só a minha opinião aqui. Você não é obrigado a aceitar a minha opinião e nem concordar com tudo, mas também não precisa me xingar, né? Porque as minhas intenções aqui são as melhores, tá, gente? Eu sei que de boas intenções o inferno tá cheinho, mas as minhas aqui consistem no respeito que eu tenho por vocês, tá bom? É isso então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente volta a se encontrar mais vezes aí durante o decorrer dessa semana. Vou dedicar esse vídeo à minha amiga que eu tava conversando com ela lá pelo Instagram e a gente falou a respeito disso. É isso, gente. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até mais. Se assim Deus permitir. Bye, bye.